Terça-feira é dia de artesanato e a gente vai aprender a fazer caixinha de acrílico pra festa infantil. Você é daquele tipo de mãe que gosta de pôr a mão na massa? Quem vai ensinar pra gente é a artesã Vanessa Rodrigues, que já tá chegando aqui com a gente. Vanessa, eu sou dessa mamãe que põe a mão na massa e que gosta de fazer os enfeites, as lembrancinhas, as caixinhas, os docinhos pra poder na festa de... É muito fácil e muito prazeroso, não é, Lucie? É maravilhoso, né? É. Hoje a gente vai ensinar a fazer essas caixinhas acrílicas, você consegue customizar elas tanto pra aniversário, quanto pra batizado, casamento, festinhas de 15 anos. Aí você vai de acordo com o tema, né? Ó, nós vamos precisar... E essas caixinhas a gente encontra em qualquer... Em lojas de artigos de festas. De artigo pra festa, né? E os aviamentos você pode usar, muitas vezes você até tem em casa que são pedacinhos pequenininhos, né? De fitinha, de cetim, essas passamanaria, florzinhas assim, ó. Essas aqui em EVA, essas cartelinhas de strass, ó. A gente também encontra... Você vai customizar todas essas daqui. Geralmente em lojas de artigos de festas também você encontra. Vamos... A caixinha acrílica, você vai usar o quê? Eu vou usar uma rendinha pra passar em volta aqui dela, ó. Então a gente vai usar a cola quente, tá? Vamos ver se ela vai tá funcionando ali, né? Se não tiver cola quente, pode ser... Aquela colinha de... Ai, deu certo. Ó, a gente vai passar aqui, ó, as rendinhas aqui em volta da caixinha. Cola quente, tomar cuidado pra também não queimar a mão, né? Sim. E tomar cuidado também, gente, com a energia elétrica, vocês viram aí, né? Acho que colocou 220. Ah, e ela tava no 220 mesmo e ela era 110, né? Isso. Ó, mas ela tá funcionando. Dá pra gente terminar, ó. Passou a rendinha aqui na caixinha. Ó. Aperta pra dar aquele acabamentinho e você consegue customizar com mais detalhes, né? Ou fitinhas douradas, ou essas... E aí, em tema, a pessoa pode ficar a critério, né? É. Ó, com essas rendinhas aqui, ó. Vou passar com essa daqui pra dar um acabamentinho bem legal. Internet tem muita dica legal, né? Muita. Você consegue, assim, ó, criando com as coisas que você já tem em casa, qualquer tipo de fitinha, rendinhas. Ó, o aniversário do Gabriel, de dois anos, eu fiz com temáticas de fazendinha. Fica lindo. E tem... Você coloca a graminha em cima, né? Olha a graminha, não... Coloca os boizinhos. Eu não, eu não achei da graminha, não. Mas aquela, é juta que fala, né? Também. Aquele tecido lá. Eu usei tanto aquela juta. Ó, gente, já vai dando... Vai dando outro formato, a outra carinha, né? Já vai dando outro. Isso daqui, eles falam que geralmente são lembrancinhas de luxo, né? Porque não é só personalizado com o adesivo, né? Você vai criando... E assim, você coloca seu tempo, você coloca amor. Com certeza. Então... Eu gosto demais dessa área do artesanato. Eu falo que é uma terapia, né? Pra quem gosta, assim... Nossa, pior que é mesmo? É. Porque você pega do nada e você vai transformando aquilo, né? É bem... É bem gostoso. Olha como vai ficando lindo. E vai ganhando outra cara. Outra carinha, ó. Caixinha praticamente pronta, né? Gente, coisa simples. E aí você vai pegar a tampinha também, você consegue, ó. A gente tampa ela aqui, ó. Aí você pega uma florzinha de setinha, ó. Você já vai dando outra forma. E vai usando a criatividade. E vai saindo caixinhas lindas. Para o pessoal usar aí, para poder... Se você tiver um lacinho, sabe esses botõezinhos também, que é uma loja de aviamento? Você encontra vários tipos de coroinha, de lacinho. Você só passar aquela... Aqui, ó. E vai dando um acabamentinho. Você pode centralizar no meinho, ó. Ó. Olha que lindo que foi ficando. E aqui, ó. Aqui em cima, como tá usando dourada, eu vou passar essa fitinha aqui, ó. Que é uma cianinha dourada. Olha. É bem facinho. Já vai dando outra carinha. Já vai ficando bem... Bem delicadinha. Ó. Essa aqui mesmo, você consegue fazer para uma festinha de 15 anos, né? Porque ela ficou... Bem delicada. Bem menininha, né? Ó. Você já... Com o lacinho aqui na frente. Aqui, ó, Lucy. Essa daqui, eu fiz uma caixinha e coloquei o Espírito Santo. O que você pode pôr? Esses mini tercinho, ó. Hum, que lindo. Você consegue colocar os mini tercinho aqui dentro, ó. Então, uma lembrancinha linda. E fica... Também, o pessoal tem feito bastante assim, ó. Que são as 3D, né? Que fica... As 3 caixinhas. Você consegue colocar ela aqui em cima, ó. Cola ela. Então, fica uma lembrancinha mais apresentável ainda nas festinhas, né? E mais bonita. E aqui embaixo, você pode colocar o tercinho em cima. E você usar aqui, ó. Agora, eu acho que colou, né? Sim. Aí, você consegue colocar essas balinhas de coco, sabe? Essas balinhas de coco maravilhosas, caseiras. Gente, essas balinhas... Essas daqui, ó. É um pecado. A taninha que faz, ela é maravilhosa, inclusive. Vocês vão provar também. Ai, vamos fazer esse sacrifício. É duro de trabalhar, você vê isso. E você coloca, né? Essas balinhas aqui dentro. Então, assim. Eu falo assim. A gente tem que sempre oferecer o melhor para os nossos convidados, né? Não fazer de qualquer jeito, ó. Toda lacradinha. E você coloca essas balinhas aqui dentro, ó. Que vai ficar perfeita, deliciosa. E uma lembrancinha que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Eu faço esse sacrifício, Rafael? De experimentar uma agora, não, né? Espera o intervalo. Tá aqui, ó. Ah, gente. O Matheus mandou esperar, mas eu não vou esperar, não. Se você tem um outro tipo de caixinha, né? Que seja até de papelão mesmo, você consegue fazer essa mesma customização, tá? Não precisa ser o acrílico. Não precisa ser o acrílico. Ó, essa aqui é de alumínio, ó. E fica linda também. É claro que o que vai diferenciar é o preço dessas caixinhas. Isso, que a de acrílico é mais barata, sem dúvida. E a de papelão ainda é mais barata, né? Depende do que você for colocar dentro, a acrílica é legal, que ela recebe bem as balinhas, né? Que elas são úmidas. E a de papelão, você já pode pôr um bombom que já vai embaladinho, né? Muito legal. Então, assim, ó. E aí dá pra abusar da criatividade, fazer em casa. Você pode usar esses mini lacinhos também, pra dar aquele acabamentinho. Usar as cartelinhas de strass, se você quiser, aqui, ó. Então, assim, ó. Uma infinidade de detalhes que dá pra pôr, ó. Olha como vai dando outra carinha. Ela já é colante e olha como já vai mudando. Nem precisa usar cola quente, né? Não precisa, porque ela já tem a colinha. Ó, lembrando que eu uso a cola quente porque ela é mais rápida, né? Mas você pode usar aquela colinha de tecido. Olha que linda que ficou. Uma graça. Vanessa, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tenho certeza que o pessoal de casa aí vai usar a criatividade e vai aproveitar pra fazer festa batizado. 15 anos. 15 anos, aniversário infantil. Qualquer tipo de lembrancinhas, né? De festas. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Outro. E até a próxima. Até. A gente vai fazer uma pausa aqui no Band.